Cláudia vem invalindo É prazo Aham Show de crédito Não é melhor. Não é melhor. o que é que é o bairro? como você tem de limba, lhe diz bateu bucho, está lá bateu bucho a gente não vai ter o que fazer mas talvez ele não tenha esclado hein hum 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 A CIDADE NOVA Não se abdengue do que alfai far-me essa. Não, está com uma ou outra aí. Estou? Estou amando, estou. Não, não. Estou no ar, eu estou amando. Estou em parte de mim. Nós vamos dar tudo em ferro aqui. Vai, sim. Fizemos. Estou desde o restaurante, senhor Snow Pato de Missa. Está sempre ocorrendo o resto da Lokomfeito por frente... Budem. Não tem aetinade. Não tem a ocilingen, tengan um idade muito. A CIDADE NO BRASIL 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 New York Tem uma... Tem uma venda de Fajé Se você está aqui aqui, é um pouco mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.